NERDOSOS LAMÁS NERDOSOS LAMÁS NERDOSOS DER plays NERDOSOS DER preparation DESPITE MABÁ NERDOSOS DER RAKITOS Amém. 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 Graças e louvores de bem a todo momento. Glória ao Pai, ao Espírito e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito e ao Espírito Santo. Agora nós vamos guardar a Eucaristia no Sacrário. Sabe para quê? Para ela chegar amanhã, depois da manhã, até os doentes da nossa terra. Até o hospital. Jesus não fica paradinho lá, naquele caixote não. Ele quer sair para o mundo. Eu quero agradecer a equipe de liturgia, a equipe aqui, as novas equipes da paróquia especialista de São Paulo, que foi a palavra a nossa celebração. Muito bonita. Sabe por que é bonita? Por que temos fé. Dá-nos uma salve de palmas para a Pai do nosso Criador. Aplausos. 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 E agora, depois da caminhada, como se que tem em forma, vai ter a festinha. Vai ter a festinha. Boa festa para todos. Fiquemos em paz. Aplausos. 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 O que é o Múteo? 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 O vovô O vovô Tá lá, tá lá CD? Não, não fiz não Tive tempo não, mas eu vou fazer Tá bom? Gostou dessa elevação? Gostou, né? Ó isso Muito bem Isso Vai lembrar um grande Meu chefe Fica a foto que vocês duas juntas aí Tá Vai lembrando aí Ah Ela passou na frente Ela passou na frente a foto Passou? Passou E aí então Só filme mais, meu Só filme mais, fala oi, tchau Tchau Opa Bom, nós tivemos assim então Essas festejas De 2009 Aqui na comunidade de São Paulo Pará de São José Operário Tivemos aqui então esse final Dessa celebração Hoje dia 11 de junho São 15 para 7 da noite Tivemos então essa Esse final Esse final dessa celebração com o Copos Cristo Um tapete pelas ruas da cidade Isso Vou filmar aqui todo mundo Fátima da comunidade de São Paulo Comunidade de São Paulo Comunidade de Fátima Qual nome dela? Glória Glória E qual apresenta? Bárbara Apresenta aí Olha seu nome Bárbara Padre Robson Padre Robson Padre Robson Padre Robson Seguindo esse caminho Que verdadeiramente nos levará Felicidade Eterna Obrigado Este ano 2009 A campanha da fraternidade tem muita Sobre a segurança pública Fala sobre a segurança pública Como é que o senhor vê em nossos dias Esse tema de segurança pública E o povo caminhando em procissão? É sempre urgente que nós verdadeiramente Nós trabalhamos consciência Do que que nós devemos fazer Para como sociedade civil organizada E aí também nós todos cristãos Como fazer para alcançarmos a nossa segurança Nesses ambientes nossos assim Muitos desafiadores Com a questão da segurança pública Mas o importante é verdadeiramente Buscarmos o caminho que Jesus nos propõe A justiça e a paz E aí toda a integridade da criação E com certeza alcançaremos A nossa segurança A vida digna Para todos nós Obrigado Obrigado Parabéns 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 Nosso paro com o Padre Pedro Padre Pedro Mais uma celebração de Corpus Christi Agora nesse ano de 2009 Quando a preocupação muito Da campanha da fraternidade É com a segurança pública Como é que o senhor vê Esse momento especial da igreja E essa processão de Corpus Christi Que hoje aqui nessa comunidade de São Paulo E Eurico Salles Eu vejo esse ano sinceramente A minha igreja depois de ter dormido alguns anos Estão acordando Estão acordando E a Eucaristia É o caminho mais certo para acordar A quem que foi torturado A quem que foi torturado Que foi esquecido Que foi jogado fora Foi retomado por Deus Declarado Deus Portanto Portanto Eu acho que a minha igreja Eu acho que a minha igreja é a lei Caprichar um pouquinho mais este alemão Pensamos em inventar tudo na realidade O que nós professamos Já foi inventado em 2011 Tá bom Tá bom Padre Pedro Obrigado aí pelo depoimento Parabéns ao senhor hein Sua parói que é cada vez Se aprimorando mais Só é a minha É a nossa A nossa Tá bom Padre Pedro Parabéns Obrigado Tá bom Fabinho Vem cá Dê um depoimento aqui Rapidinho Fabinho Como é que Como é que você vê aí a celebração de Corpus Christi Muito boa É muito importante pra comunidade Ter essa festa aqui no nosso bairro Isso aí junta os moradores Junta as comunidades Isso aí É muito importante pro nosso Desenvolvimento como cristão Tá bom Obrigado Padre Obrigado aí hein É isso aí Terminando a nossa celebração de Corpus Christi aqui www.cleribos.com.br fazendo esse vídeozinho no Youtube no canal Cléibos